Milhões de brasileiros agora podem viajar ao exterior. Isso exige do Estado brasileiro que dê facilidades, que permita a esses que querem ir ao exterior mais agilidade, mais condições, mais possibilidade de que possam fazê-los sem obstáculos burocráticos. Claro que isso deve ser feito sem que nós percamos o controle burocrático, sem que deixemos de fiscalizar. E é nessa perspectiva que nós estamos agora, a partir de um decreto baixado pela presidenta Dilma Rousseff, lançando um passaporte que vale por 10 anos, fazendo com que brasileiros, sem ter necessidade de renovar permanentemente passaportes, possam deixar o país, tendo o país a segurança necessária para controle das informações. Uma boa mudança para o Brasil que mudou, para o Brasil que permite aos brasileiros que não podiam antes viajar ao exterior, agora possam fazer.